Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês viram hoje no título do vídeo, eu vou mostrar minhas comprinhas do mês de junho e eu comecinho agora é de julho, essa primeira semana, e eu comprei bastante coisinha, principalmente da Natura e eu vim mostrar pra vocês. Então eu vou começar essa base. Eu vi bastante resenha no YouTube A minha é a médio, a bege claro, tá? É da Natura, eu acho que eu paguei uns 25 reais, acho que foi isso Ela é bem amareladinha, eu vi bastante menina falando sobre ela, a cobertura dela parece ser boa porém, pra quem tem a pele oleosa, eu não indico muito porque ela parece ser bem oleosinha, sabe? Então, o que mais que eu comprei? Esse aqui eu comprei nessa última semana, é o meu queridinho eu tô usando ele muito, 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 ele não é da Natura Ai gente, eu não consigo abrir. Ai pronto, consegui. É aquele ó, ele é roxo, é aquele da Kim Makeup Eu amei, 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 amei. Ele fica super lindo na boca e ele é mate, né? Então é a melhor coisa Eu comprei também, da Natura, aquele rímel que tem o ouricinho na ponta É o... Opa! Sujei tudo já. É o... Máscara Ultra Fantástica Preta. É essa daqui, ó Ele... O que eu achei? Eu achei que ele vem muito pouquinho, gente. Ele vem só 5ml Tipo, deixa eu ver, ó. Comparado a esse daqui, que vem 16ml, tipo, esse daqui vem 5ml, é um terço É muito pouquinho. Eu achei muito pouquinho, até pelo preço, ele custa 29 reais. Eu achei muito caro até Outra coisa da Natura é esse batom Esse daqui, ele é lindo também. Deixa eu passar aqui pra vocês verem Ele é um... Cereja, mais ou menos Ele é lindo Tanto que o nome dele é Canela Envolvente Canela Envolvente, gente. Ele é lindo, é daquele da Natura Faces também Que tem um espelhinho na ponta. Amei Outro da Natura Faces, que eu também gostei muito É esse. Ele é um vermelhão, ó Tá novinho, ó. Nem usei ainda Ele chegou esses dias Cadê? É esse aqui, ó Ele é o... Vermelho Paixão Super lindo, né? Amei também Você tem um monte, gente. Um monte, um monte, um monte de batom da Natura Principalmente desse da Natura Faces Ó, mais um. Eu comprei 3, gente Esse daqui, ó, é um nudizão Ele é bem bonito Ele é o... Boca raso Ele é um nude e ele é mate Então quando você passa, ele fica meio molhadinho Mas depois ele fica mate, ó Ele é super lindo O que mais que eu comprei? Esse daqui é um batom que eu comprei da Avon Também muito bonito Ele é puxado por um alaranjado Eu achei ele bem bonito também Ó, ele é puxado por um alaranjado Eu achei ele bem bacana Fica bem bonito na boca O nome dele é Tangerina Splash Vamos ver, foca Não quer focar, gente Não vai adiantar Outra coisa que eu comprei da Natura Faces É o corretivo Esse aqui tem a pontinha assim Ó Eu amei também A minha cor é a médio Vou pingar aqui só um pouquinho Já tô com a mão toda tingida, né? Mas eu vou pingar aqui um pouquinho Ó Super bacana Eu gostei bastante da cobertura dele Eu vi bastante resenha também no YouTube Antes de comprar ele E eu gostei Achei que tá ok Outra coisa que eu comprei também Tipo, logo que saiu na Natura Foi Já Na primeira revistinha Já comprei Eu não sei se vocês gostam de Natura Mas eu adoro É esse lápis Ó Ele é um duo Tem tanto o rosa quanto o preto Eu já usei bastante também Chegou semana passada Mas eu já usei bastante Você pode usar ele tanto pra boca Quanto pra Pros olhos Eu uso preto só no olho, né? E o rosa só na boca Não acho legal Colocar Passar nada rosa Eu não gosto Tanto que vocês viram Eu gostei de fazer o contorno com ele Com o rosa E passar o roxo Depois Fazer o contorno E passar o roxo Fica maravilhoso Eu amei, gente Ficou muito legal Outra coisa que eu comprei Que eu deixei pra abrir com vocês É esse perfume É da Fioruti Ele é o Nute Rose Ó Vou até tirar do plastiquinho Aqui E eu Tava precisando de um perfume Assim pro dia a dia E eu não queria comprar nada importado Porque Como vocês sabem Eu vou viajar E eu não quero gastar dinheiro Com essas coisas aqui E eu amei Essa embalagem Olha que lindo, gente Eu amei Achei maravilhoso Ele é doce Tem vários outros Outros Cheiros lá E eu amei Esse daqui E na loja Que eu comprei Quando você comprasse Um desse Você ganhava Uma amostrinha De um outro Que também é doce E Esse daqui É o Majestic E o Da caixinha É o Nute Rose Gente, eu gostei bastante Eu ainda não usei Como vocês viram Acabei de abrir Mas O cheiro Pelo menos Eu gostei bastante E não foi caro Foi R$35 Outra coisa Que tá nas minhas comprinhas Que eu adoro comprar Que eu não fico sem São Lencinhos Umedecidos Eu comprei Dois pacotes Um de cada Esse daqui é o melhor Que é aquele da Hugs Aqui, ó É E o outro é o normal Eu gosto de comprar Porque até pra Que nem Eu não gosto de usar Lence demaquilante Pra limpar isso aqui É mais fácil usar o lence Umedecido E até mais barato Então eu acho que é isso Pessoal Foi bastante coisinha Principalmente da Natura No mês que vem Se eu comprar mais coisinhas Eu trago pra vocês Eu mostro Qualquer dúvida Que vocês tiverem Pode deixar aí Nos comentários Eu vou responder E se vocês quiserem A resenha Alguma coisa É só me pedir Que eu também faço E eu vou deixar mais fotos E os nomes dos produtos Tudo lá no meu blog Tá bom? Um beijo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Ah, não esqueçam de se inscrever E dar um like No meu canal Até a próxima Tchau Tchau Tchau